Agora é o assaio, vai! Assaio! Assaio! Estava bom? Não dá! Não dá, conseguiu? Ai! Como vocês sabem pessoal, se eu não esqueço a minha cabeça, é porque está ligada ao meu corpo. Eu esqueço tudo, tudo, mas não estou a dizer. Às vezes eu fico cansado e as pessoas dizem, você é muito lento, não estou a dizer. É por causa da anemia, eu esqueci todos os meus documentos em casa e preciso de andar com os documentos aqui no Brasil. Então, nós fizemos aquilo que é chamar o Uber. Uber vir com os documentos pela primeira vez, pela primeira vez. Pedimos o Uber buscar os documentos e trazer. Quero ver se são eficientes mesmo. Aqui chegamos. Boa tarde, Kelly. Boa tarde! O que está fazendo aqui fora? Seu motor Uber chegou. Esse é o Uber que está com os meus documentos? Isso! Ah! Tem todos os documentos aqui? Todos os documentos. Eles não entendem o que eu falo? Não! 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 Ele disse que eu contato mesmo. Mas está... está... está na... Como é que te chamas? Hã? Tem o nome? Douglas. Douglas. Douglas veio aqui com os meus documentos pessoal. Saio de lá de casa. Lá de casa. Hã? Qual é o bairro que você estava aqui? Levou o documento? Onde eu peguei? É. Lá na Penha. Pegou lá na Penha e até aqui, hein? É chão, viu? Como é que se chama aqui? Aqui é o lugar mais escondido do Rio de Janeiro. Recreio. Acende o Recreio. É, eu não vou dar meu endereço, bebê. Ele... Ele... Ele chegou aqui. A atenção de lá de casa. Para quê? Uma hora. Uma hora. Mas ele chegou aqui rápido. E os documentos estão aqui. E atenção, eu não sei se esqueceu algum documento. Não sei, meu Deus. Será que todos os documentos estão aqui? Depois tu olha. Porque o YouTube não pode mostrar documento no YouTube não, tá? Não pode, né? Não. A Flávia é gente fina de verdade. Flávia, obrigada. Já recebi os documentos. Onde é Kelly? Tá bom. Esta monta, pessoal. Tem uma monta ali. Aqui está, mas eu vi. Todos os documentos estão aqui mesmo, vi. Tão fácil assim a vida no Brasil? Tá ali. Tchau. Tá ali. Não precisam eu ir lá buscar os documentos, não. iPhone 15, um motão aí. Você tem que virar moto Uber. Eu tenho que virar moto Uber. Ele está de iPhone. 15 Pro Max. Pro Max. Está de iPhone 15. Pro Max. Quase eu digo a ele que é tocar. E olha. E olha aqui. Aquele não consegue. O único daquele. Está há meses já pedindo. Não consegue. Acho que eu vou virar moto Uber, viu? Ah, vou. Eu também. Já tenho um bom emprego, pessoal, aqui no Brasil. Moto Uber. Moto Uber. Moto Uber. Caraca. Caraca. Está de iPhone 15 Pro Max. Grandão. E aqui ele levou, começou a mexer, tirou uma foto. O cara está de boa. Então, pessoal, quero ver se todos os documentos estão aqui. E volto com todos vocês. Ele vai tomar o açaí carioca. Primeira vez. Dois. Exatamente, pessoal. Estamos aqui. Eu vou tomar o açaí pela primeira vez. Não sei qual é o gosto. Qual é o gosto? Ah, não posso falar. Você vai saber agora. Vamos lá. Ah, tem gosto de que mais ou menos? Cara, o açaí aqui no Rio, ele é doce. É bem doce. Muito doce. É. É. O original do Pará já é diferenciado. Vamos aqui que você vai conhecer. Ai, pessoal. Eu estou até medo de entrar ali no açaí. No açaí estou até medo de entrar. Por quê? Tem cães ali. Eu não me dou bem com cães. Não me dou bem com cães, pessoal. Vixe. Quatro cães. Acabou o passar sem... Posso passar daqui? Meu Deus. É, pessoal, estão ali cães. Não quero. É que cães de Moçambique te mordem sem você fazer nada. Só você por passar. Ele já te morde. Então vou passar. Estava tendo ele de calma. Caraca. Descachou? Uhum. Passou. Não, não, não. Vamos lá ver. Quantos tipos de açaí tem aí? Ali que eu trouxe o meu. Mas não é ali? Não. Aí o recheio que você vai colocar. Ah. Gostei o de açaí? É. Eu não tenho nenhum aqui. Fiz que tá... Dois. 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 Amigo, eu vou querer... Maracu e Maracu. Ó, mas você pode escolher o que quiser e pode colocar ali também, ó. Pode ser. O que eu quiser. Qual é o que é o bom? Qual é o que é o bom? Qual é o que é o bom? Eu gosto do açaí. O sorvete não. Açaí é o que é o que é o açaí pela primeira vez. Vai ser. Mas aí a gente já coloca o... Sempre uma coberturazinha. Ah. Ah, aqui você monta. Tem o açaí. Isso. Então... Então... Aí você pode botar um pouco de açaí, aí botar leite, mais açaí, entendeu? Você monta do jeito que você gosta. Monta pra mim. Tu quer que um monte de cobertura? O mais gostoso. Tu gosta de chocolate? Chocolate, morango. Tá demorando? Ah. Não. Ah, o teu também é de... Não. O meu é... Sereita. Tu quer chocolate também? É. Chocolate. Deixa uma lença. Açaí aí. Que eu venho. Que eu venho. Nada, meu Deus. Eu gosto de leite. Vou botar um pouquinho de sangue. Você monta que é surdinho. É. Aí ele só vai botar lá dentro. Ele tá filmando. Ele pediu pra montar. Eu não vou montar mesmo. Aqui. É isso. E vai. Monte o seu. Que que você gosta? Você sabe de todo. Esse aí... É... Com o nome disso aqui mesmo que eu esqueci? É a mãe. Isso é granola. É a viola? Granola. Paçoca. Paçoca. É. Mas bota primeiro o açaí e venha. Vem aqui. Senão você vai... Jujuba. Não é aquilo não. Segura aí. Não é vitamina. Não. A Jujuba. Olha o meu aqui, ó. Olha aqui o meu. Você vai querer de quem, ó. Eu não sei. Quem pôde isso? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Tem açaí tradicional. Tem de banana. Leite ninho. Vem aqui, véi. Cupuaçu. Com maracujá. É o que é gostoso? Nutella. Graviola. É o que é o mais gostoso? É o que é o mais gostoso. Ah, eu gosto de coisa mais cítrica. Por isso que eu pedi graviola e... Graviola? Não. Cupuaçu e maracujá. Aí você diz. Ou mais gostoso que eu quero. Sei lá. Então, mas tu quer pra ele. Nem sei. Ele prefere mais azeidinho ou mais docinho? Azeidinho, né? Azeidinho ou muito doce? Não, não muito doce. Então, azedinho... É. Cupuaçu e graviola. É. Cupuaçu e graviola. Bota assim, ó. É... Cupuaçu e um doce, né? Aí ele experimenta. Onde Cupuaçu tem de morango não, né? Tem. Tem morango? É morango bom, cara. Com morango. Não do meu morango. Hã? Não do meu morango não. Tem morango? Bota só pôr no morango. Nossa, que até a manhinha, hein? Ah. Vai lá, Cupua. Agora vai escolher o restante ali, ó. O branquinho. Eu esqueci disso aqui. Você não me lembrou, monstro. Eu esqueci. Você não me lembrou, moça. É isso? É isso? É que eu gostei também, ó. Um beijinho, um beijo de coco, morango. Ele continuou aqui, ó. Ó a nossa frutinha. Muito melhor, né? Ele vai tomar, primeiro, pro pequeno, pra experimentar, né? Vai que ele não gosta. se encher muito que vai conseguir entrar é quer botar alguma coisa mais doce não né isso aqui do de coco é gostoso cara então vai lá, vou botar mais oceai deixa eu fechar aqui vamos lá uma colher agora ele foi o que? maracujá para baixo ou foi? morango? ah, bota a graviola né vai por mais coisinha em cima? acho que não né você quer outra bola no final ou quer chantilinha assim igual o meu? chantilinha chocolate e morango natural sabor chocolate e morango natural chantilinha lá vai ele senta aqui ó você tá aí de cima do ar-condicionado? tá no cima do ar-condicionado nossa, muito bom eita menino eu vejo o que? dizendo a menos põe um açaí põe um açaí eu estou aqui com linha dupla tim 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 vamos ver se ele vai gostar do açaí eu preciso disso é limite hein chantilinha todo lugar que tu vai tá te dando chantilinha agora né açaí agora é açaí vai açaí 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 é bom demais ó aqui tem dois sabores, são sabores de baixo aí e tem um negócio do botão aí, morango, uva morango, uva, não sei o que é vamos lá ó, água tô vendo essa aí, perna, canela, vem no balazinho e come isso também é o biscoitinho que vem é o biscoitinho tudo, come-se oh my god, estaca aí e é caro senta, e aí gostoso é bom mesmo? muito gostoso ele é bom com açaí, mostra açaí pra galera aqui olha açaí dele aqui é gostoso olha só tava bom? não tá conseguindo não tá conseguindo? não parava aqui no estacionamento ali não tô conseguindo olha a quantidade de gente pessoal que está nesse sope hoje olhem pra isso eu nem estou à vontade pra gravar porque tô até medo de filmar a pessoa que não se pode filmar mas amigos, vamos filmar agora, vamos fazer um conteúdo muito topzera pra vocês agora, vamos começar agora, vamos começar mano, o shopping é grande ai, a bala aqui chegou amigos, esse shopping é gigante até tem uma estátua aí da liberdade é dedo seu mano, a cada dia eu me surpreendo eu estou a cada dia me surpreendo com shoppings com tudo 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 top ai meu Deus do céu finalizando mais um vídeo pra vocês aqui o nosso objetivo era fazer o Mendes experimentar o açaí pela primeira vez quem tá finalizando esse vídeo hoje sou eu lógico Kelly da expedição KL pra vocês aí diretamente do canal do Mendes quem já chegou até aqui já curte, comenta e compartilha muitos vídeos dele muito vamos alcançar esses 20 mil pra ele eu creio em nome de Jesus não esquecendo deixa aquele comentário que ele lê tudo assim como a gente lê também então galera, até o próximo vídeo e até mais